Olá! Gente, eu achei que essa maquiagem tava boa, eu cheguei no sol aqui e tô vendo que o treino tá muito legal, entendeu? Ficou três pontinhas aqui de lip tint, sabe? Eu acho que eu dei uma corretiva e lip tint, não sei se ficou uma boa combinação aqui nesse caso. Mas... Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, hoje eu estou... Gente, eu tô querendo muito mudar esse vídeozinho inicial. Eu sei que vocês também às vezes me pedem, falam pra mudar. Eu amo, eu tenho um apego muito, muito legal com ele, mas... Mas, 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 mas... Vou esperar bater um milhão pra gente trocar. O que vocês acham? Tá chegando. Hashtag vem um milhão. Comenta aí embaixo. Eu queria agradecer muito vocês por estarem nessa caminhada comigo antes desse vídeo começar. Se você caiu aqui do nada, olá, eu sou a Glenda. Talvez você vá me conhecendo aí ao longo de outros vídeos. O que eu vou contar pra vocês hoje, eu acho que o vídeo até vai ficar bem pequenininho, né? Porque eu vou só contar um relato de uma situação que aconteceu comigo alguns dias atrás. Eu quis esperar também pra poder contar isso, porque assim que eu cheguei em casa do hospital, eu... Fiquei pensando, será que eu conto, será que eu não conto? Porque como eu estava um pouco mal, eu não aparecia nos stories. Eu fiquei uns dois dias, sei lá. E aí, talvez não seja tão fácil de perceber, porque eu fiz interações. O meu rosto, né? Eu não apareci, mas fiz outras interações lá, então a galera não... Acho que não deu muita falta, entendeu? Mas eu não quis aparecer, porque eu não estava bem. Fiquei, ah, depois eu converso e conto o que aconteceu. Vamos lá. Esse episódio já tem, é... Acho que quase três semanas. Já tem um tempo já. Eu e o Lucas estamos cumprindo o nosso isolamento, né? Da forma que tem que ser. E, gente, esse negócio não é brincadeira, né? A gente não pode ficar brincando, fazendo encontrinho, na casa de amigos, já fica aqui o aviso. Não fica fazendo esse tipo de coisa, porque isso não é legal. A gente está passando por um momento delicado, mas que vai passar e depois você vai poder encontrar com os seus amigos. Olha aquilo ali tudo fora do lugar. Meu senhor da glória! Enfim. Inclusive, eu tenho um recado muito importante pra dar nesse vídeo pra você que está assistindo, que é um recado pra todo mundo, que tem muita gente que não faz isso direito. Vamos lá, depois eu falo. Tudo começou com uma infecção urinária, que eu estava com um princípio, né, de infecção urinária. E aí, eu achei na minha cabeça, não sei o que que eu poderia fazer, que se eu bebesse muita água naquele momento, iria melhorar, iria resolver e eu não precisaria ter que olhar nada. Até porque eu falei, não vou no médico agora, né, nessa situação. E aí, o que que aconteceu? Eu fiquei tomando água, gente. Eu fiquei tomando água e não fiz nada. E nisso se passaram dois dias, desde que eu comecei a sentir a primeira dor, assim, pra ir no banheiro, que eu pensei, pode ser infecção urinária, mas não fiz nada quanto a isso. Aí você já, né, anota o que que vai acontecer. Eu estava menstruada também nessa semana. Então, nesses dois dias que se passaram, eu comecei a sentir uma cólica e eu achei que a cólica era da menstruação. Até conversei com algumas amigas minhas que estão mais acostumadas a ter cólica, porque eu não tenho cólica, assim. Não sou de ter, estava achando até estranho, mas falei, beleza, ok. Aí fui, confesso até que eu achei que eu poderia estar grávida também, pra quem está doido pra eu ter um filho. Mas assim, foi uma suspeita bem de leve, não foi uma coisa que acendeu fortes, assim. É porque eu sabia que eu estava com infecção e estava menstruada, então... Mas enfim, aí eu tomei remédio, eram umas 10 horas da noite, assim, pra cólica menstrual, que era o buscopan, né. E aí eu tomei e nada de melhorar. Na verdade, só piorava a dor. Aí eu fiz aquela compressa, coloquei, né, uma toalha quente. Gente, eu fiz tudo que vocês imaginaram. Eu tomei banho e nada da dor passar. Aí eu comecei a sentir a dor irradiando pras minhas costas. Só que não era... Gente, era uma dor, assim, eu não consigo explicar a dor pra vocês. É um negócio que eu nunca senti na minha vida, a dor. Ela estava... Vai, mais ou menos, suportável, por quê? Estava doendo muito, mas eu consegui ficar deitada. Só que a madrugada inteira foi de muita dor. Até que chegou um momento em que eu não consegui ficar deitada mais por causa da dor. Eu não estava achando posição mais. Nem deitada, nem sentada e nem virada de costas. Eu não sentia posição nenhuma. Eu falei, eu tive que acordar o Lucas, isso era umas 4 horas da manhã. Eu acordei e falei, amor, não tem condição a dor que eu estou sentindo. Isso não é cólica. Cólica menstrual não é, porque ela está nas costas. Aí a gente ficou pensando, será que pode ser pedra nos rins? Porque eu estava com infecção e blá, blá, blá. Enfim, gente. Aí ficamos naquela luta. Vamos para o hospital ou não? Porque todo mundo sabe que a gente está vivendo um período muito complicado, né? Então, assim, é uma exposição, querendo ou não. Aí eu fiquei naquela coisa. Vou ou não vou no hospital? O pessoal fala, ah, não vem no hospital. Por qualquer coisa. Só que, assim, eu estava insuportável a dor. Insuportável. Aí ele foi e falou, acho que era umas 4 e meia. O Lucas falou, não, amor, nós vamos ter que ir para o hospital. Tem que ver, porque pode ser pedra nos rins, por exemplo. Eu, gente, depois, né, descobri que não era pedra nos rins. Mas você que já teve pedra nos rins, olha, eu te respeito. Porque a dor que eu senti foi uma coisa insuportável e não foi pedra nos rins. Então você que teve pedra nos rins, meu amigo, você deve ter passado muita barra, sinceramente. Porque deve ser uma dor que não dá para explicar. Eu cheguei no hospital, eu não estava conseguindo nem andar mais. Porque a dor, assim, ela irradiou das costas para frente. Então eu não achava posição para andar. Tudo doía, qualquer posição que eu ficava doía. Então parecia realmente muito pedra nos rins. Eu cheguei e houve essa suspeita. Aí eu fiz os exames para saber se era pedra nos rins. Mas não era, graças a Deus. Só que a infecção urinária, ela gravou e subiu para os rins. Assim, eu não sou médica, eu não sei explicar direito o que aconteceu. Mas foi apenas a infecção urinária. Eu tive que tomar medicação na veia. Eu fiquei lá no hospital um tempo. Porque houve essa suspeita de pedra nos rins. E aí, enfim, eu tive que fazer todos os procedimentos lá. Fiquei lá tomando remédio. Porque a dor, gente... Até que depois que eu tomei o remédio, a dor passou. Só que eu não sabia quanto que eu sairia de lá. E também, eu ficava tensa. Porque eu ficava com medo da dor voltar. Sabe? Então assim, eu fiquei bem... Nossa, é um negócio meio esquisito. Bom, aí eu tomei o remédio. Comecei o tratamento com antibiótico. Que é natural. O tratamento de infecção urinária, você faz com antibiótico. E voltei para casa. Só que a dor, ela continuou. Porque eu não sei, na verdade, a explicação disso, né? Eu não sei por que ela durou mais um dia, dois dias assim. Eu tive um pouco de dificuldade para deitar. Para achar uma posição confortável. Mas graças a Deus, tudo passou. Eu não sei se você já teve infecção urinária na vida. Mas assim, é bem chatinho. É bem chatinho. Eu já tive outras vezes. Só que provavelmente, como eu comecei a tratar cedo, né? Não deu nenhum tipo de agravamento. Igual deu dessa vez. Mas assim... O que eu disse que eu ia falar para você, gente? Bebam água regularmente. Acho que beber água é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no nosso dia. E a gente não valoriza isso. E eu fiquei pensando muito se eu falaria sobre isso, né? Em algum vídeo. Mas eu falei, eu vou falar porque é uma oportunidade também de alertar as pessoas para beberem água regularmente. Eu tenho muita dificuldade de lembrar disso. Muita. Eu amo beber água, mas eu esqueço. Para mim, assim... Sabe quando o seu dia vai passando e você não vai lembrando? Então, eu fiz duas coisas. Baixar um aplicativo para me lembrar que eu precisava de tomar água. Porque é um jeito interessante de fazer isso. E outra coisa que eu fiz também, que foi... Eu coloco uma garrafa de água gigante do meu lado e vou andando com ela o dia inteiro. Agora que a gente está de 40 anos, então é fácil. Porque você não sai de casa. Você não tem muita... Por exemplo, a gente vai para o supermercado, tem que fazer as tarefas essenciais. Mas assim, você não sai de casa. Então, você tem aquela garrafa ali que você bate o olho e você lembra de tomar água. Mesmo que você não queira tomar. O meu susto com essa história foi tão grande. Que agora eu não desgrudo de garrafa de água mais, entendeu? Mas o problema é que a gente acaba esquecendo, né gente? A gente vai caindo na rotina ali. Esquece da dor que já passou. Esquece do sufoco. E aí vai deixando de lado. Então, o importante é criar um hábito para beber água. Então, assim, bebam água. Sabe? Se hidratem. O corpo precisa disso. Existem... Não é nem só pedra no cinza. Na verdade, eu não sei se a causa principal de pedra no cinza é falta de tomar água. Eu não sei muito bem isso. Mas, assim, eu tenho certeza que a água tem uma função muito importante no nosso corpo. Ela evita muitos problemas. Por exemplo, a minha infecção urinária. Eu sei que uma das causas disso é a minha falta de organização com relação a isso. O corpo precisa disso e a gente não dá o que o corpo precisa. Enfim. Graças a Deus está tudo bem. Eu esperei um tempo para poder contar para vocês, né? Mas são experiências que são até importantes a gente passar para que a gente aprenda a valorizar as coisas, né? E outra coisa também. Agora, nesse período de isolamento, no hospital você não pode entrar com acompanhante. Então, eu fiquei a madrugada toda sozinha lá. O Lucas ficava lá fora me esperando, mas eu fiquei sozinha o tempo todo. E é muito triste você pensar na vida de pessoas que estão passando por essa situação do corona e não podem ficar perto dos familiares. Tem que manter distância. A gente é muito triste. É muito triste. Vamos estar orando por essa situação, por essas famílias, por essas vidas, sabe? E torcer muito para que isso acabe rápido. Eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas. Eu queria também falar isso. E eu sei que a gente precisa... Sei que a gente precisa pensar positivo também para que tudo passe logo e que a gente consiga voltar a encontrar, abraçar, beijar. E se tiver alguma mamãe me assistindo aí, feliz jantar às vezes adiantado para vocês, mamães. Amanhã vai ter vídeo novo com a minha mãe, mas não podia deixar de mandar também um feliz dia das mães adiantado aí para você que estiver assistindo esse vídeo e for mamãe. Ainda não sou mamãe. A minha suspeita de gravidez, ela não foi real. Mas eu espero que um dia eu seja e aí eu possa trocar figurinhas. E aí esse dia vai ser meu também. Não é mesmo? Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!